Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Trazendo aqui um joguinho novo pro canal, mano Que nada mais, nada menos do que o Mineirinho 2 Saiu, véi, saiu o Mineirinho 2 E eu só via os outros youtubers passando raiva, né? Inclusive o Games Edu aí, eu já peguei e vi o vídeo É sensacional, né? E agora eu acho que é minha vez de passar raiva aqui Porque eu nunca joguei, galera Eu só realmente via os outros, tá? Então, coxinha landing Green... Não sei, eu não sei o que esperar, galera Tá, vamos lá Aqui a gente joga o chapéu Aqui tem o chiclete Eu acho que pra gente se pendur... É, beleza, é isso, mas pra gente se pendurar Vai ter os bichos aqui Tão difícil assim mesmo esse jogo aqui? Não sei Parecendo um tom de boa E o espaço pula Opa, dá pra dar um, dois pulos ali, ó Como assim esse jogo é difícil, rapaz? Não, não, não... Malandro, velho Eu nem sabia que dá pra eu pegar e dar, ó Vai mais do que um pulo Não! Chiclete Dá pra pendurar? Mano, o bagulho é muito bugado, velho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Minha nossa, mano Vamos lá Eu não vou matar ninguém Porque a gente já viu, né? É só pegar aí Não! 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 Chiclete Nossa, mano Matei o cara na última ali Vamos lá Ai! Beleza Ai! Chiclete Chiclete Mano, como é o pulo? Chiclete Chiclete Ai, 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 ai Eu acho que eu tô entendendo o negócio aqui Os bichos caindo do... Conseguem pular? Chiclete Ai, 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 ai Tá, eu não vou tentar fazer isso de novo, não Vamos lá Ô galera, não é possível Eu tenho um save aqui nisso aqui, né? Me digam que tem um save Porque não dá pra... Ô, bicho ali Beleza Vamos lá É só ir com calma O segredo está na calma Que eu tenho muita sobra Eu não fico bravo Ó, vamos lá Então a gente tem que fazer... Ô, mano O bagulho é muito bugado, cara Não, não Ai, 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 ai Eu acho que eu tenho que pular no outro bagulho ali, velho Não ali Eu nem sei o que tem ali, mas vamos Pô, será que dá pra bugar umas bugadas no jogo? Não Ai, 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 ai Eu falei que não ia fazer mais isso, né? É Vamos lá, pessoal Muita calma O segredo, eu já falei Encontra-se na calma Ó, vamos lá Eu consigo... Ali, 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 ali Aí, ó Agora pra onde que isso aqui vai? Opa, peraí Ah, socorro Mata Mata Não, 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 não Não me mata não, rapaz Pô, essa pimenta aí É... Eu tô com medo de pegar, cara E morrer Dá pra pegar essa pimenta primeiro lugar? Pimentinha Pimentinha Ah, mano Será que é tipo um save? Pô, ele tá com fogo, velho Agora sim, hein Peraí, mano Eu tenho que olhar bem onde que eu vou, galera Porque... Não Não Ai, 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 ai Você tá de brincadeira com a minha cara? Tá brincando comigo? Obrigado, hein Pra onde que eu vou, galera? Peraí, deixa eu matar esse filho da mãe Antes que ele me cause problemas Galera, pra onde que eu tenho que ir, velho? Deixa eu ver se aquela parada ali vem pra cá, ó Ah, não é possível Não me fala que eu vou ter que ir pra... Ah, mano Mano, mano E se eu voltar tudo, eu vou ficar muito puto Vamos lá Que aqui tem coragem Chicletinho Chicletinho O quê? Mano Peraí, velho Não Pô, mano Mano, mano É, tá de sacanagem com a minha cara Ai, eu consigo mexer assim Olha lá, ó Eu não tô pra enxergar Esse jogo é meio bugado Que minha... Eu esqueço de soltar o botão Aí não vai, né? Peraí Ó, ó, ó Não Ai, 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 ai Não Eu não acredito Me fala aqui no volta do começo Ah, não é possível Não é possível Não, galera Não, só pode ser brincadeira com a minha cara Não Chicletinho Chicletinho é sua mãe Seu filho da mãe Ai, 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 ai Vai cair da casa Do cara Calma Eu vou ficar quieto aqui, mano Não acredito Vamos, jogo maldito O cara que fez isso aqui Não é possível Chicletinho Ai, mano Ai, caramba É só grudar ali, meu filho Vai Vai, meu filho Não Chicletinho 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 Nossa mãe Quem que eu fui inventar de jogar esse jogo aqui? Não é possível, véi Eu vou matar Vamos, calma Muita calma Ufa, véi Não Não me cai, não Peraí Ô, eu tô no negócio ali ainda Duas horas depois Ah, mano Esses bichos vão ficar me perseguindo mesmo? Sério? Chicletinho Chicletinho Ah, mano Ô Você tá de brincadeira? Não, não é possível que vocês queiram Matei Matei, véi Agora vamos ver Nossa, matei o outro aqui Peraí Ah, você tá de brincadeira com a minha cara Que tem mais um Não Não Ai, 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 ai Eu não acredito, cara Não tava gastando a minha vida? Por que que agora? Chicletinho Ai, 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 ai Galera Vamos, meu filho Olha esse cara Pucado Vamos lá, vamos lá Vocês viram que eu sou Minha nossa, cara Eu sou um ninja Desse game aqui Vamos lá, vamos lá Porque E por favor Se ele tá no vídeo até agora Vendo passar raiva Você já deixa o like Porque se não Minha nossa, mano Pimentinha Vamos lá Pimentinha Deveria ter um save nesse jogo, cara Ó, vamos lá Será que o fogo chega lá, ó Que a gente mata de... Ó Ah, garoto Ah, mano É só usar a cabeça, velho Olha lá Será que a gente consegue daqui? Não acerta não, mano? Porra Aí me enferra, hein, velho É a vida Aqui embaixo não tem nenhum segredo Esse negócio aqui, não? Vamos lá, galera Chicletinho 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 Matei Matei Fala aqui Eu não consigo matar aquele daqui Não Vamos lá Vamos lá Ah, mano Eu tô acertando o cara, velho Matei Nossa Peraí que agora Mano Eu não sei como que eu vou conseguir Passar esse negócio aqui, não Sinceramente Não dá, velho Ó, vamos lá Tamo indo longe Nossa, velho Olha Eu vou falar pra vocês, viu Não tá fácil não, cara Olha isso aqui, cara Eu não acredito que me bugou Beleza Peraí que eu acho que desbugou Ah, mas não desbugou coisa nenhuma Galera, não é possível Negócio desse aqui, não Eu vou tentar mais uma Eu vou tentar mais uma, cara Vamos lá Tô ficando bom no negócio aqui, velho Minha nossa, galera Ó, eu consegui Eu acho que eu indo longe assim, ó Eu só não posso bugar Que nem aquela vez, mano Aê Ó, beleza Eu vou conseguir agora Eu vou conseguir Eu tô longe, olha ali Ó, lá, 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 lá Ai, não Peraí, peraí Minha nossa, cara Nossa, não tá dando tempo, velho A galera Bugou, cara Opa, desbugou Ah, eu vou conseguir Consegui Eu não acredito Peraí que agora eu preciso saber Como que eu vou pular nessa outra desgrama aqui, velho Olha esses bug malditos, cara Olha esses bug malditos Ah, eu não acredito Eu acho que eu vou ter que dar uma corrida pra lá E pular, mano Eu só não sei a hora E o negócio é bugado ainda Olha isso aqui Ah, não Ah, galera Não é impossível, cara Galera, desisto, cara Dá uma boa Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, cara Não dá É insuportável esse negócio aqui, mano Ah, que legal Enfim, espero que vocês tenham gostado aí do meu ódio, né Como sempre Deixem nos comentários se vocês curtiram E é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado por quem viu o vídeo até aqui Até o próximo, valeu Falou Até o próximo, valeu